Olá, família TV Foco! Vai chegando, vai chegando. Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal, gente. Hoje eu vou contar pra vocês algumas atualizações do caso Ana Hickman, tá bom? Que tá aí em processo de divórcio, né? Mas a Ana Hickman tem aí o desfecho definido no programa Hoje em Dia. É isso aí, vou contar pra vocês tudo isso. Então deixa aqui o seu like, coloca também o seu comentário o que você tá achando aqui desse vídeo, porque isso ajuda muito mesmo aqui o nosso canal, tá bom? Então se você tá chegando agora pela primeira vez, seja bem-vindo, tá, gente? Se inscreva, coloca justamente aqui, né? Ativa ali as notificações pra você receber toda vez que tiver um novo vídeo aqui do nosso canal, porque isso ajuda demais a gente, tá? Vamos agora direto ao ponto. O que tá acontecendo nessa situação da Ana Hickman, tá, gente? Primeiro, a gente vai falar sobre o lado ali profissional dela, né? Hoje em dia ela é apresentadora, uma das apresentadoras ali do matinal da Record. Ano que vem vai ter algumas atualizações, né? Mas a Ana Hickman já iniciou as conversas com a emissora do Ed Macedo para ter uma extensão contratual do seu acordo, tá, gente? Que será encerrado logo no início de 2024, ali até março do ano que vem, tá bom? Tanto a Ana quanto a Record têm o desejo de seguir com a parceria de quase duas décadas, né? A ex-modelo de 42 anos é o principal nome comercial do programa feminino e atrai anunciantes interessados em sua simpatia e elegância junto às mulheres, público-alvo da atração. Estima-se que por ano as empresas da Ana Hickman consigam arrecadar cerca de 50 milhões com licenciamento de merchandise, tá, gente? Parte desse valor também chega pra Record, né? Já que as empresas parceiras de Ana buscam anunciar no programa hoje em dia. A expectativa é que um novo contrato já seja acertado em breve, segundo informações da Folha de São Paulo, né? Ela é uma das apresentadoras que aceitará, gente, a redução do salário ali proposta pela emissora, né? Como eu mesmo já adiantei aqui pra vocês também, a Record, ela tá passando por uma crise financeira, chamou ali alguns apresentadores da casa que ganham muito din-din pra poder negociar. E pasmem, tá, gente? O desconto é de até 60% do salário. Como a Ana Hickman realmente não tem propostas de outras emissoras, né? Não tem, não tá ali conversando com nenhum outro canal, tá, pessoal? Então, assim, é melhor, né? Como a gente coloca ali aquele ditado, é melhor pingar do que faltar, não é verdade? E aí ela consegue arrecadar nos merchandise, né? Nos anúncios ali que ela faz no Hoje em Dia, tanto ali das marcas dela, né? Como outros anunciantes que também acreditam ali na Record e anunciam na emissora do Edi Macedo, tá bom? Então, tudo leva a crer para um final feliz, né? Que ela continue ali sendo contratada ali da Record, continue no comando do Hoje em Dia, pelo mínimo ali pelos próximos três anos, tá, pessoal? Então, esse é o desfecho anunciado ali da Ana Hickman após ali quase 20 anos na emissora do Edi Macedo. Se na vida profissional, né, tirando essa redução do salário que ela pode compensar ali justamente com o merchandise, na vida pessoal a gente não pode dizer que as coisas estejam boas ali para a Ana Hickman, tá? Porque agora eu trago aqui para vocês atualizações do caso, né? Dela estar ali em divórcio com o Alexandre Correia, né, nesse último final de semana, teve algumas atualizações, né? Após ter desistido da insistência na guarda compartilhada do seu filho com a Ana Hickman para se contentar apenas com visitas casuais, Alexandre Correia teve sua resposta positiva perante a justiça. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o empresário, né, recebeu autorização legal para visitar o seu filho. O Alexandre Júnior, né, o Alesinho, ele não se encontra com o pai desde o dia da polêmica da agressão envolvendo, né, os dois. Admitindo há alguns dias que não parava de chorar por saudades do seu filho, Alexandre Correia agora poderá vê-lo, tá? Mas para isso ainda tem que resolver alguns pormenores, em detrimento da relação, né, da visita, já que a Ana Hickman tem aquelas medidas protetivas contra o Correia, né? Então, segundo a justiça, o Alexandre poderá visitar, sim, o filho, mas por intermédio de terceiros, tá? Tendo em vista que as medidas restritivas, né, as alegações de agressão foram feitas exclusivamente contra a Ana Hickman, né? Então, a juíza responsável pelo caso chegou à conclusão de que a permissão das visitas de Correia ao seu filho pode ocorrer normalmente. Então, vale lembrar que Alexandre Correia é acusado de violência doméstica por Ana Hickman, né, que durante toda esta semana também tentou vincular o divórcio nas bases da Lei Maria da Penha, mas sem sucesso, tendo seu pedido negado pela justiça, que também decidiu, segundo o magistrado, separar a crise financeira do ex-casal com a agressão. Então, eles vão seguir ali no processo de divórcio normal, né? Então, tá delicada essa situação da vida pessoal ali da Ana Hickman, né, mas pelo menos ela não vai ter essa dor de cabeça de disputar a guarda do filho na justiça, tá? Ele decidiu realmente manter ali a guarda com a Ana Hickman, tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, né, novos desdobramentos ali, eu venho aqui, trago atualizações pra vocês desse caso, né, mas eu acho que a justiça tá sendo um pouco equivocada nessa situação de não separar ali a crise financeira, né, porque a Ana Hickman tá devendo um rombo gigantesco de empréstimos, né, fornecedores, né, com a briga ali da agressão doméstica, porque uma coisa tem a ver com a outra. Eles chegaram nessa discussão, nessa briga, por causa dessa forte crise financeira que eles estão passando, tá? Mas a justiça entende que é melhor eles resolverem ali esses problemas da empresa, continuando casado, né, seguindo o divórcio, o trâmite legal, que é aquele um pouco mais lento, fora da Maria da Penha, mas que eles têm que resolver isso primeiro pra depois separar, né, juntar também, né, todos os ônus e bônus, né, desse matrimônio de o quê? 25 anos, né, gente? Muito delicada essa situação, mas pelo menos emprego garantido, Ana Hickman vai ter a partir de 2024, tá? Coloca aqui o seu like, tá? A sua opinião, que ajuda muito o nosso canal. Temos um encontro marcado a partir das 2h15 da tarde na nossa transmissão ao vivo. Eu espero vocês aqui, tá bom? Mega beijo, fica com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!